Bom dia, meu nome é Daniela Gennet, eu sou do meu primeiro ano do MED, e eu vou ter uma experiência com o professor, eu acho que eu também tenho uma sensibilização, tem muito a ver comigo, e quando eu vou fazer o professor aqui, eu recebo algo mais, 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 mais o valor do Colégio do Espanhol foi o relacionamento, por estar muito ligado no trabalho, por as pessoas buscarem um lugar em que elas podem ser cuidados, um lugar que são comuns, um lugar que são organizados, um lugar que elas se sintam bem. E aí, na conclusão, a outra, tem um pouco da experiência no histórico de todo o estado Então, vamos começar falando, então, o que é o esporte? O esporte é uma prática praticada por uma pessoa ou por um time e tem um conjunto de regras que pode ser ou por placer mesmo ou por compreensão. A socialização é quando dois ou vários, ou um número de pessoas conversam, compartilham seus hábitos, seus clientes, sua cultura, que é muito diferente, então eles vão observar isso na socialização. A interconeção do esporte com a socialização é a forma parada do futebol, por estar sempre junto a amigos, então tem várias vivências entre o esporte, e tem um canal nesse arco que eles podem dividir. E também o indivíduo passa a seguir regras, que é um esporte a várias séries, então, se você vive tão, tão cumprindo as séries, você segue pro livro, então faz com que o mundo aprende a seguir regras. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na questão de doenças cidadãs, na extensão de doenças cidadãs. Vamos falar agora do esporte, a parte nacional, que é muito importante em tratamento de doenças cidadãs, como é a depressão. E o esporte vai ensinar a nossa questão de empregados de doenças cidadãs, por estar sempre tendo compromisso no time e no empregador. Então, eles têm que desenvolver várias sensibilidades para você ter essas atividades. Então, os innovations que me refletem, a saída não surgiu para lidar com doenças negativas. Muitas pessoas que sofrem com regulários que não têm uma estrutura boa, eles usam o esporte para conseguir sair dessas doenças negativas. Então, é muito importante. O social para o indivíduo é um componente fundamental para a diferença humana. Então, todos os indivíduos vão ter consciência saudável. E o desempenho também, que é o que está no processo de relações diversas saudáveis. E o desenvolvimento de dificuldades emocionais do mundo da vida. E o social para o desenvolvimento humano, eles atendem valores às áreas sociais e emocionais. E com eles, com eles, com eles também compartilhando com uma pessoa ou com um lugar, com um grupo de pessoas, eles têm culturas diferentes e atos diferentes. Então, algo que compartilhar entre, com as pessoas e as empresas, com as pessoas e as instituições de vida, e atos diferentes. O primeiro, com a albeia a adição de conhecimento, o terceiro, e o primeiro, com 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 o primeiro. do projeto social. Qual é o objetivo do projeto social? É facilitar o acesso ao arraigado escritório, mesmo sendo um escritório público, às vezes eu gosto de ter dificuldade de fazer a apresentação escritório para ser integrado para ser educado, e ela pensa com licença em situações de vulnerabilidade social, e promove a representação social. O tio tem a saudade que pode contribuir para desenvolver a cemunha, e contribui para a representação de situações de vulnerabilidade social que eu peço por dia. Por eles estarem focados em acompanhar a pessoa, e a pessoa que eu disse a possibilidade de qualidade social. E no projeto social esportivo de qualidade, eles oferecem profissionais muito profissionais, então é um positivo que você quer fazer com qualidade. Segura também o acesso da qualidade de qualidade esportiva. Tem pessoas que se adaptam a um tipo de esporte específico, outras que se adaptam a outros, porque tem muita missão de altura, de peso, e se tem um projeto de esporte esportivo, elas podem ter várias maneiras de qualidade esportiva. E mesmo sendo um dia da humanidade, ele tem um foco para acionar também. agora vou falar também um pouco sobre a lei de sentido de esporte. Ela foi criada, ela foi para a Prádio do dia de 10 portugues, e ela foi no projeto de português. O Brasil é muito conhecido por ser um esporte, é um país de esporte muito forte, muito dominante no Brasil de sentido de esporte. que permite que as pessoas físicas e as empresas possam destinar uma parte do dinheiro composto de lenda para financiar os projetos esportivos que são privados no Brasil de esporte. Essa lei é muito importante para fazer. Agora vou falar um pouco sobre a minha visita com essas as imagens. primeiro vou começar a falar quem são os projetos do lado da nossa inscrição de círculos educativos e é financiado pelo lente de esporte que eu faço com a minha mente. Ela atua na cidade de compéria do São Paulo. A parte etária desse projeto é de crianças de 184 de 184 de idade. Agora eu trouxe o prático aqui. São 960 milímetros desse projeto. E a maior parte é de 7 milímetros e 156 alunos e meninos e 106 por 100 total. Aí você tem 12 a 14 anos são 22 milímetros e 23 29 do 100 do ano total. Depois é o de 15 a 18 que são 18 valouros de 19 e 36 e para fechar o ano do ano e melhor é o ano é de 15 a 18 que são 102 valouros e depois 32 por cento do 18 dá de perceber que são 20 de presença assim é os homens são maiores que as mulheres com 15 e 10 alunas menores com 86 por cento 457 são mulheres e 23 a missão desse projeto é desenvolver as pessoas das áreas coletivas promovendo a autoestima e contribuir para a formação para a descoberta do potencial a visão é ser conhecida como organização de acessão permitida do terceiro setor e ser referência nacional e um interdirexo processor de atividades e experiências de organizações de esportes que são praticados lá são de longo e do em conceito de sal esses são os esportes antes dos atividades populares e agora para finalizar eu quero falar sobre o meu trabalho pessoal eu jogo baseball ou seja muito feito eu comecei a jogar com o corretinho há 5 anos eu comecei a jogar porque uma bíblia errou e aí eu comecei tanto que eu fico dos meus pais para jogar esportes que eram tanto nós e foi um esporte que a gente tem por 10 anos eu fui para a seleção e foi que me permitiu conhecer um outro país por conta do baseball e lá eu pude conhecer vários amigos que eu tenho hoje que são meus amigos até hoje mesmo eu parado e é muito importante isso eu também tive uma conquista do campeonato brasileiro em 2017 o primeiro campeonato brasileiro que eu pôs na altura da casa de resíduo em 2020 teve a parada de todos os esportes e mesmo assim eu continuei treinando eu continuei com os meus amigos a gente treinava e foi muito importante mesmo na pandemia que ninguém tinha ninguém podia se preocupar muito a gente fazia ligações do treinador treinador da aula pra gente mesmo sem no bairro a gente podia conversar podia compartilhar sobre a semana foi muito importante a pandemia pra mim o esporte foi onde eu podia estar ainda mesmo na semana eu pude conversar com os meus amigos eu pude me relacionar com os meus amigos e foi muito importante para mim no ano de 2022 eu mudei de time eu não era grande baço jogava grande baço assim e eu decidi um pitch pra jogar dentro de marina e foi difícil pra mim adaptar mas o esporte é isso é pra você se adaptar pra você socializar pra você conhecer tantas pessoas e foi onde eu consegui ano passado jogar por duas categorias então eu tinha a minha categoria e eu estava com a minha categoria mais velha e eu conheci muitas pessoas que eu vou levar eles pra gastar minha vida junto comigo também no ano de 2022 eu também me enchei esse esporte eu fui convocado na fraude seletiva pra ver quem ia tomar seleção eu na fraude seletiva tinha muitas atletas então foi mais uma vez que eu pude compartilhar um espaço com vários atletas com o mesmo propósito querendo ser atleta da seleção brasileira foi muito legal pra mim porque eram todos atletas do Brasil querendo ser uma seleção e foi uma oportunidade pra mim ter passado essa seleção e foi uma seleção que a gente tinha escutado o pré-mundial e acabou que a gente ia nos primeiro mas essa experiência pra mim foi importante para a diferença das pessoas e agora no ano de 2023 eu continuo em Marília eu continuo para visualizar isso e agora o nosso time agora é o 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 Esse time aqui tinha pessoas de base, tinha pessoas de fã, inclusive de Marília, tinha pessoas das unidades de Campinas. Era um time que, mesmo sendo time de Marília, era um time que tinha muitas pessoas de várias cidades diferentes. Foi uma experiência muito legal e a gente acabou ganhando esse brasileiro para uma segunda. Foi muito legal para mim e eu ganho mais que eu fico com essa minha vida. Essa aqui é a foto da minha situação. A única que eu consegui ir mesmo para o outro país, aqui sou eu. Eu sou o presidente de hoje. Vocês podem perceber que tem pessoas com vários uniformes diferentes para vocês perceberem a maioridade de time que tinha. Eu tenho contato com todos esses aí. Esses são meus amigos e a gente pôde ir para outro país jogar. A gente foi pra honra jogar, a gente foi no terceiro lugar. E eu vou me lembrar o resto da minha vida dessa experiência aqui. Nesse mesmo pano americano, a gente ficou num hotel e estava todas as equipes, todas as seleções nessa tela. Então, foi uma experiência muito legal para mim. Eu pude conhecer várias culturas, eu pude conhecer vários amigos, eu pude conhecer esse cara. Ele é um promissor do esporte e foi muito gratificante para mim poder jogar contra ele. Bom, e para concluir agora mesmo, o esporte é algo que deve ser incentivado. Por todas essas coisas, por todas essas experiências que eu tive, eu posso afirmar que o esporte é algo que tem que ser incentivado. Por ser uma importante ferramenta socialização. E tudo isso que eu estou vivendo agora é graças aos meus pais que me permitiram a jogar esse esporte, a ter esse convívio que eu tive com os meus amigos. Por todas essas experiências que eu tive no esporte, eu não seria eu sem esse esporte. Eu tenho que agradecer também ao professor Dono, que me apoiou. Ele guiou, foi bem paciente comigo e eu só queria agradecer a você, professor. Muito obrigado. Muito obrigado! Muito obrigado! Aplausos 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 Obrigado, né? 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 Você, assim, já conquistou e tem muito pra conquistar. Então, parabéns, mais uma vez. Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né? Legenda Adriana Zanotto